Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Após uma diligência realizada em presídio de Manaus e de reuniões com representantes de movimentos sociais e de familiares dos encarcerados, integrantes da Comissão de Direitos Humanos estão concluindo que a terceirização nos presídios do Amazonas não está dando certo. Superlotação, falta de alimentação e de uma política de ressocialização são algumas situações encontradas que levam deputados a defender uma intervenção urgente do Estado e do governo federal com um plano nacional de segurança eficaz. E para falar sobre o tema, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um dos parlamentares que pediu a realização da visita, deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, obrigada, Regina. Estou à disposição. Pois é, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco dessa diligência, já que esse presídio, essa rebelião resultou numa morte de 55 presos, não foi isso? É, lamentavelmente, mais um massacre, mais um banho de sangue que nós tivemos no sistema penitenciário do Estado do Amazonas. Porque há dois anos atrás tivemos uma situação muito parecida, foram mais de 60 pessoas assassinadas, de forma muito cruel, foi uma coisa que chocou realmente, não só o Estado, mas o Brasil. E nada foi feito, vamos falar assim, daquele período até agora. E a situação é muito grave. Na verdade, é um reflexo do sistema penitenciário brasileiro. Crime organizado, comandando. No nosso caso, lá, temos um processo de terceirização. Não temos, assim, um corpo técnico de funcionários especializados para, de forma permanente, fazer um trabalho e cumprir, assim, a legislação da execução penal. É uma terceirização que, aliás, está comendo muito recurso público, num contrato até questionável, e não está resolvendo o problema. Ou seja, pessoas que não têm qualificação até para tratar com os presos. E, como você já chamou a atenção, algo que é comum, mas um dia vai ter que ser resolvido, que é a superlotação. Porque não é feito um trabalho efetivo com os presos, principalmente os condenados. E uma outra situação gravíssima é o fato de que quase a metade dos presos nem condenados foram. Ah, sim. São provisórios. Eu estava vendo isso. Provisórios. Sessenta e tantos por cento dos presos são provisórios. Teria como o Congresso exigir isso, fiscalizar, para que realmente fosse cumprido, exigir que eles fossem julgados adequadamente? É, no caso deveria realmente, não só o Congresso, porque eu sei que o Congresso aqui, parlamentares, constantemente estão falando dessa questão. Agora, sim, agilidade nos julgamentos. O problema é a justiça. Em muitos lugares você tem poucos juízes da execução penal. Depois você tem o problema de defensores públicos. Se eu pegar só o estado do Amazonas, mas em alguns estados é até mais grave, outros é menos, que é a situação de defensor para aquele primeiro momento das audiências iniciais e a própria defesa dos presos. Quase não tem defensor público. Nós temos aí muitos jovens que estão presos, às vezes, no réu primário, que se envolveu num primeiro momento em algum crime de menor poder ofensivo, mas ele fica lá no meio de outros assassinos, estupradores, traficantes, alguns que já são profissionais do crime, como se fala, e ele acaba ficando ali numa teia, numa prisão, duplamente, e ele não consegue sair dali, porque não tem defesa. E não tem um trabalho depois com essa juventude que está envolvida em crime e que poderia sair dessa. Ressocializar. A ressocialização, que passaria por um processo que envolve todo o estado. Agora, deputado, aqui no Congresso nós já tivemos até uma CPI do sistema carcerário. A Comissão de Direitos Humanos já fez uma série de diligências pelo Brasil inteiro com o levantamento da situação, uma situação caótica que foi registrada em vários estados e, até agora, não mudou muito esse perfil. O Congresso ainda pode fazer o quê? Eu acho que nós estamos num momento onde nós precisamos, primeiro, cobrar que o governo federal possa ter uma ação mais efetiva, porque os estados, como eu dei o exemplo do Amazonas, mas temos em outros estados, você não tem funcionários. Os governos acabam não fazendo concurso público. No nosso caso lá, há 30 anos atrás, se realizou concurso público. E a terceirização seria para suprir? Seria para tentar resolver, para suprir. Só que, como eu disse, não está resolvendo. Ele acaba sendo um custo maior, porque o trabalho envolve você resocializar dentro, na prisão, e depois fora. Então, você não tem o cumprimento da lei de execução, que fala do trabalho, que o preso teria direito a trabalhar. É uma obrigação. A sociedade cobra que ele trabalhe, para diminuir os custos de manutenção do preso. Só que a estrutura do sistema penitenciário, às vezes, não oferece essa condição. Não tem como fiscalizar? É, aí você tem falhas, por isso que as recomendações da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, colocam recomendações para o Ministério Público, de forma permanente, fiscalizar, para a Defensoria, para poder dar agilidade, fazer mutirões, para diminuir a população carcerária, e recomendações para o Executivo, que são as ações relacionadas à área social, com a família, trabalho, fora do ambiente penitenciário. Para eles se afastar, por exemplo, do crime organizado, que acaba pegando muito desses presos, e eles acabam se envolvendo no tráfico de drogas e outras ações criminosas. É um assunto que, às vezes, a sociedade não quer tratar muito. Ela quer distância do criminoso, e, às vezes, não quer nem saber o que está sendo feito. Mas, como está hoje, a situação vai se agravando. E a população carcerária aumenta cada vez mais. E o complicado, há um discurso público de encarceramento, quando, na verdade, nós deveríamos trabalhar ao contrário. Ah, vamos prender, prender, tem mais eficiência em prender. A questão é como evitar o crime, como fazer com que aquela pessoa não entre no crime de novo, para não precisar a polícia, a estrutura do Estado, gastar para prender, julgar, e depois manter na prisão, mais uma vez, alguém que, de novo, cometeu um crime. E foi terceirizado, já é uma realidade. Como seria para esse retorno? Não seria um gasto a mais nessa ação do governo? Nós vimos o exemplo agora, em Manaus, porque houve uma certa intervenção. O governo federal tem uma equipe a nível nacional, tipo uma força nacional na área penitenciária, com pessoal de alto nível, que foram lá, assim como foram no Ceará também, que teve lá situações muito semelhantes. Então, eles organizam o processo, os procedimentos, vamos falar assim, da gestão do sistema penitenciário. Só que eles têm gente, têm pessoas, têm profissionais. O Estado precisa, o Estado, o governo do Estado, com apoio do governo federal, precisa estruturar desta forma, para que você tenha uma gestão dentro de padrões nacionais, com nível de segurança, com essas ações, como eu estava falando, em relação aos presos. Nós constatamos lá, com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a superlotação, mas é uma coisa horrível. Uma cela construída, no caso, para ter oito pessoas no máximo, e na média todos tinham 20 a 25. E devido à rebelião, devido a esse massacre, teve celas que em alguns dias ficaram com 60 pessoas. É uma coisa desumana, coisa que a gente lembra da escravidão do passado. Não tem como fazer uma mudança de vida, pessoas vivendo naquele ambiente. Algo precisa ser feito. Acho que a Comissão recomenda muita coisa, muitas propostas. Agora, tem que ser algo constante, que a gente tem que tratar isso no dia a dia. Eu vejo aqui na Câmara muitos parlamentares tratando desse assunto, se preocupando, mas ainda acho que é pouco. Nós precisamos ter ações mais efetivas do Estado para a gente mudar esse quadro do sistema penitenciário. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Ok, obrigado, estou à minha disposição. Eu conversei sobre a terceirização nos presídios do Amazonas com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Você pode assistir esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto